Fala galera, Hugo Renato, aqui FIFA gente do grupo Windows Shoppers Players, estou falando com você aqui da Europa. Quero dar esse recado, esse salve, parabenizar meu parceiro aí, Rossano, pelo trabalho incrível de comunicação visual, divulgando os atletas para chegar aqui na Europa filtrado e de uma forma correta. É isso aí galera, a agência Meio Campo fazendo um trabalho fantástico na divulgação do material do atleta e nós já estamos colhendo aqui os atletas que estão chegando indicado, já estamos fazendo a triagem para essa temporada e essa janela de dezembro. Não fica de fora não, um forte abraço. Rossano, parabéns irmão.